É na... Eu nem ia falar não, Maria Augusta Mas eu não vou nem ficar comentando muito mais Sobre palpite não Na look deu dupla, né? É isso mesmo, eu vi lá na look O 8 com 10, né? Mas eu não vou ficar comentando muito sobre Sobre palpite mais não, tá? Na look deu dupla Eu vi os dois bichos que eu passei Veio na look na dupla Não vou ficar Não vou ficar comentando muito mais não Então aqui nós temos aí Essas aí são as informações Rio atualizadas, tá? Pra vocês aí Camelo, burro, touro, veado, avestruz Grupo 6 aí E agora o grupo 24 Na look aí tivemos a dupla, né? Também aí Leão, burro, a dupla aí dos palpites que eu passei Camelo e coelho Avestruz, cavalo e o grupo 22, tigre Certo? Aqui no palpite Não, vou tirar Não quero Camila agora mais não Eu vou na federal Não, na federal aí eu posso de novo, né? Eu posso ver Mas aqui agora eu vou tirar Tá? Vou tirar ele aqui Camila, eu acho que eu vou deixar ele pra federal Tá? Pra federal Eu vou aqui colocar o macaco agora Vou colocar o macaco Tá? Vou colocar o macaco agora Eu acho que o macaco não ficou ruim não Vou colocar o macaco Nessa, nessa minha Nesse meu telefone aí, ó 9066 Aqui, ó 17 com 10 No terno aqui É... 17 O 10 e o cachorro É... É... Cruz do dia aí 1470 Certo? Bom, os atrasados aí Macaco É... Águia Vaca, tigre e avestruz Maluca e leão Não estava Temos aí Veado Em atraso aí Grupo 9 e 19 O geral aí Camilo Estava aqui, né, gente? Então saiu Camila aí Maluca e leão Também não estava Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado a todos, tá? Na PTV aí a gente volta Tchau